Quando escuto a sua voz, tudo fica mais bonito O meu corpo estremece, o coração aquece, não o sei disfarçar É tanto amor que dá pra ver no meu olhar Até nas coisas que eu olho, o seu rosto está Mas no fundo eu tenho medo de pensar e de dizer O que sinto é tão profundo, é muito sincero, não quero sofrer E nessa hora a emoção é mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem do meu coração Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar O que sinto é tão profundo, é muito sincero, não quero sofrer E nessa hora a emoção é mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem do meu coração Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Eu sinto que nasci apenas pra amar uma Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor, você nem ouviu Te contei piadas, você não sorriu Meu maior castigo Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito Tento apagar da mente, não tem jeito Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito O tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor, você nem ouviu Te contei piadas, você não sorriu Meu maior castigo Tento apagar da mente, não tem jeito Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito 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 Tento apagar da mente... Ainda quando menino, eu tinha um sonho encantado Amar, ter alguém, ser amado, me realizar Na trilha do meu destino, no amor fui somente usado O meu coração machucado, tem medo de amar Porém a vida me chama, me faz novamente criança E diz que apenas quem ama, um dia seu sonho Pode realizar Eu só queria um amor de verdade Sentir o gosto da felicidade Que há tanto tempo eu escuto falar Só falar Quero sentir esse amor de verdade Passar do sonho pra realidade E finalmente me realizar Porém a vida me chama, me faz novamente criança E diz que apenas quem ama, um dia seu sonho Pode realizar Pode realizar Eu só queria um amor de verdade Sentir o gosto da felicidade Eu só queria um amor de verdade Que há tanto tempo eu escuto falar Só falar Quero sentir esse amor de verdade Quero sentir esse amor de verdade Passar do sonho pra realidade E finalmente me realizar E finalmente me realizar Eu só queria um amor de verdade Eu só queria um amor de verdade Eu só queria um amor de verdade Sentir o gosto da felicidade Eu só queria um amor de verdade Sentir o gosto da felicidade Que há tanto tempo eu escuto falar Só falar Vem mais pra cá Chega pra mim Chega pra mim Quero sentir esse som de amor E ficar assim Na sintonia da emoção De coração pra coração Eu sou assim Eu sou assim Sonhador E encontrou Nessa vida Um caminho Do seu amor Deixe o seu beijo Me mostrar O que você Não diz Vem cá Por essa madrugada Fora Seu beijo No amanhecer Nós somos Nós somos só Nós dois Agora Tem tanta coisa Pra dizer Que tudo isso E tudo isso faz sentido Nada mais Nada mais E os nossos beijos Tem sempre o sabor Que te quero Que te quero mais Cheia de coisas Tão lindas Que a gente faz A sintonia Na sintonia Da emoção De coração De coração Por essa Compreender Que tudo é Muito mais bonito O tempo todo Com você Tô na estrada Viajando novamente Tô com Deus Eu tô contente Mas te lembro a todo instante Tudo, tudo Tudo, tudo Meu amor Que vou fazer Parece tocar você Quando toco No volante Quando embaça Ligo Desembaça a dor Parece enxugar O suor Dos nossos corpos A brotar Na cabine Leito Do meu caminhão Vejo Nós dois No colchão Quase morrendo Quase morrendo De amar Quero parar Para sim Parar pra te amar Dona de mim Feito a lua Vem brilhar Amor Vem iluminar A minha vida Grito teu nome Amor E aperto a cozinha Você me fascina Eu não posso te perder Não consigo te esquecer Minha menina Mesmo estando sem você Mesmo estando sem você Quando me deito Aqui na cabine leito Por esse estradão sem fim Tão distante meu amor De sua casa Pensamento cria asas E vai te buscar pra mim Até mesmo Até mesmo dirigindo Até mesmo dirigindo Bem atento Seu perfume Vem no vento E no espelho Sua imagem Esse seu rostinho Esse seu rostinho Esse seu rostinho lindo De menina Seu olhar que ilumina Meu caminho Na viagem Quero parar Para sim Para pra te amar Dona de mim Dona de mim Feito a lua Vem brilhar Amor Vem iluminar A minha vida Grito teu nome Amor E aperto a cozinha Você me fascina Eu não posso te perder Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Minha menina Quero parar Para sim Para pra te amar Dona de mim Feito a lua Vem brilhar Amor Vem iluminar A minha vida Grito teu nome Amor E aperto a cozinha Você me fascina Eu não posso te perder Não consigo te esquecer Minha menina Quero parar Para sim Para pra te amar Dona de mim Enquanto a cidade dorme Eu vou conversando Com meu coração Na mesma hora Na mesma hora O pensamento Voa bem ligeiro Em sua direção Igual um passarinho triste Eu agora vivo Preso em sua mão À espera da felicidade Morro de saudade Em minha solidão Às vezes Às vezes eu choro baixinho Não conto nada Pra ninguém Arrumo o quarto Com carinho Mas você não vem O povo não vem De novo Amanhece o dia O sol Vai clareando o chão E eu aqui vou te esperando E por você chorando Em minha solidão Hoje eu sei Hoje eu sei O amor que eu vi Em seus olhos Não era só meu Pra você Eu fui apenas Mais um que você Incluiu E esqueceu Música 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 Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz do telefone, amor Feche as fustinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Bota champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Dá muito tempo e sonho Esse momento, meu amor Apartamento decorado Enfumado com as flores Rosas vermelhas na mesa Simbolizando nosso amor Desliga a luz do telefone, amor Feche as fustinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz do telefone, amor Feche as fustinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Bota champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Vamos brindar nosso encontro Caminho do tempo eu sonho Com esse momento, meu amor Com esse momento, meu amor Desliga a luz do telefone, amor Feche as fustinas do apartamento E há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Com esse momento, meu amor Eu vou levar você pra comer do meu apê E lá vou te mostrar E eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você pra comer do meu apê Você sabe mexer com coisa de comer Você sabe mexer com coisa de comer O seu negócio aberto me chamou pra conhecer Conheci, gostei, comi Bombeio, arraia, comida de bebeira Comidinha, mineira, é um trem bom demais Quem come, quem conhece Quem come, quem conhece Não esquece jamais Eu vou levar você pra comer do meu apê E lá vou te mostrar que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você pra comer do meu apê Poco mais brasileira Saborão tem igual Tem a estrangeira Que é muito especial Eu tomo a japonesa E também a portuguesa O caldo do vagal Saque pra esquentar Vinho pra completar Mas na hora do vir A bar não dá pra comparar Eu vou levar você Escondidos Fazem zizinha e risa Não dá pra encarar Não faço de risar Não joga o cachangá Melhor deixar pra lá Uma corridinha boa Simplesmente me fascina Dá dinheiro e dá prazer É um negócio da China Eu vou levar você Pra comer o meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer o meu apê Eu vou levar você Pra comer o meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer o meu apê Você! Eu vou levar você Tá comer o meu apê E lá vou te mostrar Que eu sei cozinhar Vou te dar uma comida Nunca mais vai esquecer Que eu levei você Pra comer o meu apê Eu não vou se esquecer de você Eu sigo muito difícil pra mim Eu sigo muito difícil pra mim Eu sigo muito difícil pra mim Eu sigo muito feliz pra mim Se tem algo, vou dar Se você quiser me dar um castigo É chegar, amor, pode voltar E eu não consigo esquecer de você Sinto muito difícil pra mim Diga porque me deixou tão sozinho Me bebenhas, meus amores Me bebenhas, meu amor Me bebenhas, meu amor Ela chega tão beiga e tão bela Puxa as costinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone e anota os recados Coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender Que o que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Em trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo E parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série sexual Está seguro do sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender E o que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício É um dever do seu ofício Secretária Só nós agora Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Por um assédio sexual Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Ei, eu estou aqui Tô mentindo pra mim mesmo Tentando fingir Que você ainda se importa com o meu coração Sem você no meu caminho É uma solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela Pra você me ouvir Como é grande o sentimento Que eu tenho por ti Sem você na minha estrada Eu não sei seguir Quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece assim Te amando esqueço de mim Me envolvo seu corpo Esqueço do mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me demora Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela Pra você me ouvir Como é grande o sentimento Que eu tenho por ti Sem você na minha estrada Eu não sei seguir Quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece assim Te amando esqueço de mim Me envolvo seu corpo Esqueço do mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo meu amor Essa chuva que não vai parar Pra me ligar a minha dor Eu sei que o meu amor Pra muito longe foi Com a chuva que caiu Gente, por favor, pra ela Pra ela bagota O meu coração se partiu Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos filhos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar Então por ela que me faz chorar Chuva, traga o meu benzinho Por ela que me faz chorar Oh, chuva, traga o meu amor Sove chuva, traga o meu amor Oh, chuva, traga o meu amor Sove chuva, traga o meu amor Oh, chuva, traga o meu amor E a equipe Dário Gravações Dário Gravações Triste sentado aqui neste jardim Olho assustado em volta de mim Só borboletas Borboletas São borboletas que beijam as flores As multiplicores Borboletas 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 Era uma borboleta Borboletas Elas aumentam a minha ilusão Compartem minha solidão A todo instante Elas aumentam a minha ilusão Também me trazem lembranças de alguém A borboleta Que era no bem Está tão distante Borboletas 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 Está tão distante Borboletas 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 Foi com lágrimas nos olhos Eu vi você Eu vi você partir Perdi as rédeas do meu coração Abracei o seu retrato E confesso que chorei Em cada amor Em cada amor Em cada olhar Eu vejo você Você é tudo em minha vida É meu ponto de partida Sem você não sei viver A sua ausência A sua ausência fala de saudade E a saudade fala de você Abraço forte o travesseiro seu E choro mesmo sem querer Naquele dia em que você Partiu De cor vazio seu lugar Venha dar vida Minha vida Amor Estou pedindo Pra você Voltar Foi com lágrimas nos olhos Que eu vi você partir Perdi as rédeas do meu coração Abracei o seu retrato E confesso que chorei E confesso que chorei Em cada amor Em cada olhar Eu vejo você Você é tudo em minha vida É meu ponto de partida Sem você não sei viver A sua ausência fala de saudade Minha saudade Minha saudade fala de você Abraço forte o travesseiro seu E choro mesmo sem querer Naquele dia em que você Partiu Ficou vazio seu lugar Venha dar vida Venha dar vida Venha dar vida Minha vida Minha vida Amor Estou pedindo Pra você Voltar A sua ausência Fala de saudade Minha saudade Fala de você Abraço forte o travesseiro seu E choro mesmo sem querer E choro mesmo sem querer Naquele dia em que você Partiu Ficou vazio seu lugar Venha dar vida Minha vida Amor Estou pedindo Pra você Voltar Eu segurei, mas não tem jeito, tenho o que falar Eu demorei todo esse tempo pra te confessar Eu sempre mais confesso que essa amizade já virou paixão Eu sei que você tem alguém que está na sua vida E sei também que não é certo, paixão dividida Desculpe se eu te magoar, mas hoje eu tenho que falar Das coisas que eu fiz por te querer e por te amar Desculpe se eu te magoar, mas hoje eu tenho que falar Das coisas que eu fiz por te querer e por te amar Fui eu que muitas vezes te arrordei de madrugada Pelo telefone eu não disse nada Simplesmente quis ouvir a sua voz Fui eu que te mandei as flores sem assinatura Quanto tempo eu vivi essa loucura Eu sempre sonhei um grande amor pra nós Fui eu que te mandei as flores sem assinatura Te mandei as cartas sem o remetente E quantas vezes demonstrei o quanto eu sou carente Fui eu que mandei escrever o seu nome no autor da praça Só pra te ver curiosa quando você passa Fui eu que mandei escrever o seu nome no autor da praça Só pra te ver curiosa quando você passa Fui eu que muitas vezes te acordei de madrugada Pelo telefone eu não disse nada Simplesmente quis ouvir a sua voz Fui eu que te mandei as flores sem assinatura Quanto tempo eu vivi essa loucura Eu sempre sonhei um grande amor pra nós Fui eu que muitas vezes te acordei de madrugada Pelo telefone eu não disse nada Simplesmente quis ouvir a sua voz Fui eu que te mandei as flores sem assinatura Quanto tempo eu vivi essa loucura Eu sempre sonhei um grande amor pra nós Eu segurei mas não tem jeito Tenho o que falar Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Nossa realidade é diferente Eu amo você Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você Eu amo você No meu coração No meu coração Está escrito assim O amor O amor O amor Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Não vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Oh, 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 oh